Como alguém que mais nunca viu, com a palavra do nosso Presidente do Brasil. Pessoal, ninguém está vendo corredores. O que é? O que é? O que é? O que é o governo do Brasil? O que é o governo do Brasil? Vocês estão no Brasil, vocês trabalham, vocês não pararam, vocês não aceitaram, fique em casa com o início de vergonhas, mais de uma economia viva do Brasil. Vocês estão levando, dentro das reformas, mais de um bilhão de pessoas. Graças a Deus, vocês existem. Daqui a pouco estamos juntos, mais do nada. Tentendo mais uma vez a usar a palavra. E direi que, toda e qualquer militação, com o Presidente, sempre estarei, agora, mais do que fisicamente, também lá, junto com vocês. E agora vocês estão no primeiro, eu quero que todos vocês. Vocês, que estão no nosso, no destino da vida. O homem, o senhor, o senhor. Esse, realmente, o nosso. O nosso, quem dá, é o homem, é a mulher, é o salão, é o trabalhador. Com a única defesa. Não tem problema no Brasil. Está errado. Vai dar certo. Não é fácil de mudar o lixo de uma acreditação que, ao longo de décadas, vinha a ser comida em todas as áreas. Ficamos no Brasil bastante empregado. Distrito, civil, moral e econômicamente. Mas, como gente, com vocês, com praga, muita determinação e com coragem, nós vamos dar do lado. Forte exemplo. Deixe-me a minha vida atrapalha para você ter uma ação. E todos vocês, que estão na vida atrapalha e que não a nossa pereira. Na verdade, ninguém morre para nós. Hoje não fiz o que eu. E sou em Pará. Com o erro da palavra, com o erro da guerra. Com o erro da guerra. e a gente mesmo, quando a gente com vocês sobra de mais confiança e de mais certeza que nossos companheiros. Muito obrigado, companheiros, para os nossos companheiros, para os nossos companheiros, para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros, para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros, para os nossos companheiros, para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros, para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros, para os nossos companheiros. Boa tarde, companheiros, para os nossos companheiros. Obrigado.